Eu sou o Rui Amaral, sou artista plástico, grafiteiro, sou os pioneiros do movimento do grafite. O grafite tem várias maneiras de se fazer grafite, por curtição, por protesto, por vandalismo, tem várias maneiras. Eu era muito moleque, tinha 13 anos, 14 anos, nem lembro direito, eu comecei por curtição, misturado um pouco de vandalismo, porque moleque e fazer besteira andam meio junto, adolescente. Então a gente começou dessa maneira, fazendo grafite no bairro que a gente morava e tal. A gente está falando de 73, 74, 65, não tinha nada, tinha cão fila. Era um cara que descobriu que a coisa do spray, do pincel, de deixar o cão fila, era uma propaganda de venda de cão fila. Em São Paulo, começa, em São Paulo, a primeira coisa, antes de eu começar a fazer, quase nessa mesma época, tinha uma galera começando a fazer poesia, letra, poesia na rua. Então, o Walter Silveira, Tadeu Jungle, uma galera começou a usar o spray para fazer poesia, deixar alguns dizes, alguns textos na rua escritos, né? Tipo, É Difícil, Mandrake Mandriks, uns textos meio inocentes, muitas vezes, alguns Raikai, algumas coisas assim. Mas era bem contemporâneo, isso é um pouco depois, deve ter sido de 77, 78. Logo depois, começou a... a gente já começou o Alex Valauri, o Matuk, o Zayder, começa a fazer o trabalho com distência, com máscara, né? Chegou a participar da Bienal Internacional de São Paulo, galerias importantes e tal. E eu faço parte da geração que começa pioneiro no ato de pegar um spray à mão livre e desenhar. grandes formas, desenhos, tal, que é o que mais tem hoje em dia, né? Que é um dos ramos fortes, uma das veias fortes do grafite. Essa... o freehand, né? O... que é uma delícia, né? Você pegar, trabalhar com latex, né? Rolinho, pincel, misturar técnicas, usar o extenso também, né? Isso começou nos anos 80... muito... é... com... eu fazendo isso, o John Howard e o Tupi Nundá. É... Tupi Nundá é um coletivo da Vila... isso tudo começou na Vila Madalena, dos anos 80, né? Quando eu mudei pra Vila Madalena, é... eu comecei a grafitar a vila. Junto com esses outros amigos grafiteiros, o John Howard, principalmente, que era o... Acho que era o grande locomotivo do processo do grafite. O John deve estar com 70 e poucos anos. Ele fazia 50% do que se produzia de grafite em São Paulo, nos anos 80, né? Eu fazia, sei lá, uns 20%, o resto é uma galera toda fazia uns 30%. Fazia bastante também, mas não tanto quanto o John. O John era... era realmente, assim... um absurdo. O John teve a ideia, em São Paulo, de pintar os postes, que é uma coisa difundida no Brasil inteiro. Todo mundo pinta postes. Ninguém sabe, talvez, quem foi o cara que veio. Então, eu tô... dando um toque pra galera aqui. Quem começou a pintar postes no Brasil é o que chama John Howard. E ele pintou de uma forma insana a cidade de São Paulo, nos anos 80. Quem viveu sabe disso, que eu tô falando. Mas o Tupi tinha uma coisa muito bacana, que era o coletivo, que era o grupo. E... isso foi muito bacana, porque a gente chegou a ter oito integrantes no Tupi. E a gente chegava a invadir os lugares. Então, dava uma força muito grande no ato de chegar, assim... Porque uma coisa é você chegar a você e mais um amigo. Outra coisa é você chegar em oito. Em gangue, mesmo grupo. Isso era muito divertido, era muito legal. E o Tupi começou a fazer isso. O primeiro trabalho do Tupi que eu achei muito importante foi o trabalho de intervenção dos urbanos no Lago da Batata. Outra pichação política, outra sujeira eleitoral. Então, os políticos vinha em São Paulo, as pessoas talvez não lembrem, mas... A cidade de São Paulo era toda pichada politicamente. Com propaganda política. Nome de cara candidato a governador, vereador, aquela coisa toda. Íamos lá com espátula, balde e passávamos o espátula. Tirava a sujeira, a propaganda, o lambe-lambe do político. E colocávamos a arte, desenhava, fazíamos lambe-lambe artísticos, os desenhos. Mostrar um pouco essa ironia do que estava rolando. A própria cidade criou uma lei contra propaganda, não só eleitoral, mas em geral. O abuso estava uma coisa sem escrúpulos, também sem fronteira, sem controle. O Lago da Batata foi uma ação importante, pois foi o beco do Batman. O bairro inteiro da Vila já estava quase todo grafitado, mas o beco foi um pico de ocupar espaços deteriorados, que era uma marca também do Tupi, do coletivo. Então, entrar em prédios abandonados. Pegava esses esqueletos que o governo faz, muito você vê isso com o municipal, esse federal. Então, cria alguma ponte, você vê a ponte e não dá em nada, né? Então, a gente lá pintava uma ponte inteira que não terminava em nada, dentro da USP. Ficou muitos anos, a gente entrava na USP aqui em São Paulo, tinha um esqueleto de cimento armado à esquerda, perto do Paço das Artes, onde uma parte vira o Paço das Artes. E ficou muito ocioso esse negócio, muito tanos, muitos anos. Então, a gente começou a ocupar esse espaço também. Então, era um pouco essa função de você ocupar um lugar que ninguém ia lá ver, só se um cara maluco estivesse andando por lá essa cerca para ver onde era. via através de fotografia, né? Então, a gente estava criando uma coisa, a gente já virou onda, que é o site específico, né? A gente estava produzindo esse tipo de coisa, né? E o buraco da Paulista, acho que é o marco do grafite dos anos 90, dos anos 80, que é a coisa mais forte, que a gente criou em São Paulo, que é o começo da Paulista, um complexo viário aqui em São Paulo, que é num lugar ocioso, feio, cinza, tudo sujo de poluição. E é através de arte de desenho que a gente conseguiu revitalizar esse espaço. E eu fui preso várias vezes por também processos criminados na prefeitura, por exatamente por atuar nesse espaço de ir lá fazer. Tem essa coisa, acho que todo mundo tem, né? Do grafite, é a coisa do desenho, da conversa do desenho, né? Do esquete, para a rua, né? Então, você faz o desenho e vai para a rua. Aí, tinha um personagem que eu acabei criando, ele se não quis fazer na rua. E o bicudo surgiu um pouco na necessidade de ampliar o repertório, que eu só estava fazendo esse personagem, que é um bonequinho preto, o intraterrestre. A história do meu desenho, do meu trabalho, ele é tudo em cima de um trabalho de ficção científica, que tem uma linha só. O que eu faço hoje em dia tem a ver com o mesmo trabalho que eu tinha com há 20 anos de idade. Talvez 30 anos que eu mudei o meu trabalho, mas ele tem uma linha de conduta que conduz todo ele. Ele é totalmente interligado um no outro. Não existe um movimento totalmente separado de um, de um, de fases. Vamos dizer assim, quando o datista tem fases de trabalho, eu tenho isso também. Mas o meu trabalho, as fases que eu tenho, não são, não anulam a anterior. Elas se complementam. Então, como se eu estivesse criando novos personagens para uma história maior, né? Então, o primeiro foi o 27, que eu chamo esses bonequinhos pretos, que moram na Antártica. E o bicudo foi o segundo. O bicudo é um cachorrão, um extraterrestre, que é um pouco mais inteligente que o ser humano, mas menos inteligente que os outros seres estelares que estão chegando, que são os personagens atuais que eu estou fazendo. Não, 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 não. Eu fiz faculdade para ser professor de rede pública de ensino, quem sabe um dia chegar na USP, na faculdade. Eu estudei e fiz faculdade para ser professor de artes plásticas, porque não tinha pretensão de ser artista. O que aconteceu foi que com 20 anos de idade eu ganhei um prêmio em Santos, que era super importante, a ditadura estava acabando, e eu comecei a fazer grafite. Eu era monitor da Bienal de 83, né? E eu comecei a ter contato com novas mídias. Quando eu estava fazendo faculdade de artes e educação, eu comecei a sacar, não só tinha aula de gravura em metal, tinha aula de fotografia, né? Mas tinha uma mídia nova de uma galera que ficava no bar da galera, que era o grafite, que era a arte de rua. Era uma coisa mais solta. E eu como já tinha feito com no moleque essa brincadeira de spray, de pintar bicicleta e de fazer esse rolê com no moleque, me senti identificado. Falei, pô, mas que coisa bacana, uma nova mídia. É como se eu tivesse uma nova mídia rolando. E eu percebi que, nessa época, eu estava tendo uma explosão do grafite na gringa, né? Que era uma nova mídia que estava rolando, a Basquiat, Kid Hering, Espírito do Grafito, né? Futura 2000. Uma galera que começou a usar a rua como suporte a essa plástica, a galera que começou a usar a cidade para fazer arte, né? Aí eu comecei a fazer isso sem pouca noção. Eu percebi quando eu comecei a fazer que ninguém fazia isso. Mas não pensei que fosse tomar o tamanho que ficou. Eu pensei que, puta, quando eu comecei a fazer grafite à mão livre, tinha, sei lá, seis grafiteiros, dez grafiteiros. Com o skate, vamos supor, para as pessoas não entenderem. Quando eu comecei a andar de skate com meus amigos, andava de skate, era proibido. Você descia em São Paulo, a polícia vinha, você tinha que jogar o skate no terreno baldio, senão a polícia aprendia o skate. Porque era proibido você descer as ruas aqui, as ruas dos asfaltos aqui em São Paulo. Era proibido andar de skate. Então a polícia ia tomar o skate. Você acredita nisso? Não é muito louco, né? E hoje o que tem? Tem o X Games, né? Profissionalismo, está virando quase esporte olímpico. Tem mega rampa. A coisa dificificou, cresceu muito, né? E o grafite é isso. O grafite saiu do underground, dessa coisa totalmente romântica, de protesto, de ativismo, né? Para um business hoje em dia, né? Por isso que a gente não chama isso de grafite. Isso que está ligado ao business, que está ligado a comércio. A gente chama de arte de rua, arte urbana, arte pública, painel, mural. São coisas que já existem, coisas que já são ligadas a isso, ao sistema mesmo, que é o que rola no mundo. Agora o underground continua vivo. O grafite, esse verdadeiro, sei lá, se você está em um lugar e abrir um espaço, sem autorização, correndo o risco de tomar um processo, porque você está querendo deixar uma mensagem, uma ideia, ou simplesmente fazer um desenho, mas com uma família legal, isso sempre vai existir, né? Isso é o grafite verdadeiro. Isso é o grande barato mesmo, é esse mesmo. É uma delícia, cara. você chegar, juntar uma galera no fim de semana, juntar um paredão, de forma coletiva, é muito bom, é muito bom. Acho que é um grande recado aí para todo mundo, né? e um interesse. Carabololemont, mais raiva nos cenуis væri, não, mais raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.